Música Santa Catarina tem mais de 5 milhões e 400 mil eleitores que devem voltar às urnas no último domingo deste mês, dia 30 de outubro. A propaganda, em geral, já começou na segunda-feira, logo após a realização do primeiro turno. A realização de comícios e o uso de aparelhos de som fixos são permitidos até o dia 27 de outubro, entre as 8 horas da manhã à meia-noite, com exceção do comício de encerramento de campanha, que poderá ser prorrogado por mais duas horas. Continua proibida a apresentação, remunerada ou não, de artistas com a finalidade de animar comícios e reuniões eleitorais. Na imprensa escrita, é permitida até 28 de outubro a publicidade paga e a reprodução virtual na internet do jornal impresso que veiculou o anúncio. Mas é preciso obedecer a restrição de até 10 anúncios de propaganda eleitoral por veículo em datas diversas para cada candidato. É importante ressaltar que esta permissão se limita ao espaço máximo de um oitavo da página de jornal padrão e de um quarto da página de revista ou tabloide. Na internet, a mesma publicidade só pode ser feita no site do próprio jornal, respeitando de forma integral o formato gráfico e o conteúdo editorial da versão impressa. Já a distribuição de material gráfico é permitida até as 10 horas da noite da véspera da eleição. Este material deve conter o CNPJ ou o CPF do responsável pela confecção e também o de quem contratou a impressão e a tiragem. A circulação de carros de som e minitrios em carreatas, caminhadas e passeatas é permitida até o dia 29. Para evitar processos judiciais por propaganda irregular e recebimento de multas, também é importante saber quais são as regras da propaganda eleitoral na internet. A manifestação de pensamento dos eleitores é livre na rede de computadores, desde que não propague notícias falsas nem ofenda a honra ou a imagem dos candidatos. Assim como no primeiro turno, a norma permite a propaganda eleitoral em blogs, páginas na internet ou redes sociais dos candidatos, partidos políticos, coligações ou federações, desde que seus endereços eletrônicos sejam informados com antecedência à justiça eleitoral. Está proibido veicular qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, mas é permitido o impulsionamento de conteúdo que seja contratado exclusivamente pelos candidatos que vão disputar o segundo turno por partidos, coligações ou pessoas que representem esses candidatos legalmente, desde que identificados com clareza. Eleitores que apoiam as candidaturas estão proibidos de impulsionar esses conteúdos.